É Tátio Ferreira, organização do patrão do azul da corteira Receba um abraço do vaqueiro Essa no piseiro, essa no piseiro A mulherada gosta do piseiro do vaqueiro E essa no piseiro, essa no piseiro Essa no piseiro e o vaqueiro está solteiro É na pegada do vaqueiro Foi na pegada do vaqueiro Eu te conheci e me apaixonei Quando eu a vi, seu rostinho limpo, corpinho bronzeado Tua bela e morena da cor do pecado Foi na pegada do vaqueiro Eu te conheci e me apaixonei Quando eu a vi, seu rostinho limpo, corpinho bronzeado Tua bela e morena da cor do pecado Mas pra ficar com o vaqueiro tem que ter no peito um coração gelado Porque o amor de vaqueiro começa de dia e a noite já tem acabado É romance, não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteiro procurar o teu amor É romance, não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteiro procurar o teu amor E é só no piseiro, é só no piseiro A mulherada gosta do piseiro do vaqueiro E é só no piseiro, é só no piseiro E o vaqueiro tá solteiro É só no piseiro, é só no piseiro A mulherada gosta do piseiro do vaqueiro É só no piseiro, é só no piseiro E o vaqueiro tá solteiro Alô meu patrão, adeus, sou pisadinha, faz o meu círculo, yeah! Não vai não, ele não vai não! Foi nas pegas depois que eu te conheci e me apaixonei Quando eu a vi, seu rostinho lindo, corpinho bronzeado Sua pele morena da cor do pecado Foi nas pegas depois que eu te conheci e me apaixonei Quando eu a vi, seu rostinho lindo, corpinho bronzeado Sua pele morena da cor do pecado Mas pra ficar com o vaqueiro tem que ter o peito e o coração gelado Porque amor de vaqueiro começa de dia e a noite, já tem acabado É romance, não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteiro, procurar o teu amor É romance, não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteiro, procurar o teu amor E essa no piseiro, essa no piseiro A mulherada gosta do piseiro, no vaqueiro E essa no piseiro, essa no piseiro, essa no piseiro E o vaqueiro está solteiro E essa no piseiro, essa no piseiro A mulherada gosta do piseiro do vaqueiro Essa no piseiro, essa no piseiro, essa no piseiro E o vaqueiro está solteiro Alô meu patrão, Arthur do Marroca Vai divulgar no vaqueiro Olha a pegada do raqueiro, nego do olho O sonho dos paredes Era só do família, são as cabeças de gado Uma quatro com quatro, maridão arregaçado Fazenda lotada, quase cheia de mulher Até parecia que era rei do cabaré Essa foi assim, aqui sobrou pra mim Meu pai era raqueiro, eu sou o raquerinho Sou o raquerinho, sou o raquerinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Sou o raquerinho, sou o raquerinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Sou o raquerinho, sou o raquerinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Sou o raquerinho, sou o raquerinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Herança de família, são as cabeças ligadas Uma quatro por quatro, marido a um arregaçado Fazenda lotada, quase cheia de mulher Até parecia que era rei do cabaré Essa foi assim, aqui sobrou pra mim Meu pai era raqueiro, eu sou um raqueirinho Sou um raqueirinho, sou um raqueirinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Sou um raqueirinho, sou um raqueirinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Sou um raqueirinho, sou um raqueirinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Sou um raqueirinho, sou um raqueirinho Meu padrão, Alves Produções, é Rãs E vem chegando mais uma pra vaqueira, mano do meu Brasil Alô meu patrão, adai do pão do sol de São José de Pela, paraíba Indiferente não, estranho, toda vaqueja não ganho Indiferente não, estranho, toda vaqueja não ganho Alí meu vaque! Lembre-se o seu desgravo no clube O cavalo é o clube, o chapéu é o clube Minha bota é estranha, minha roupa é estranha, minha saída é estranha, minha carreira é estranha, minha puxada é estranha, o boi vai rolar Eu digo diferente não, estranho, toda vaqueja não ganho Diferente não, estranho, toda vaqueja não ganho Estranho, toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho, meu médio é estranho, meu grau é estranho, deixa estourar O meu volume é estranho, minha namorada é estranho, todo final de semana ela deixa eu parar Que diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Que diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Alô meu patrão, vim do vaqueu, mais um milagrador, vai representando O rapido é estranho, meu cavalo é estranho, minha vida é estranho, quem quiser pode olhar Alô tratador, olha aí os cavalos, hoje tem vaquejada, eu vou pra ganhar Que diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Alô tratador, olha aí os cavalos, meu galerinho Alô meu patrão, Josinaldo, vai representando, nego doido Vai não, eu não vai não Sou filho de doutor, neto de fazendeiro, não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro, não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Essa é a composição do meu patrão, Júnior Vaqueiro e porro apreciado Quero cavalo bom, pra eu correr vaquejada, paredão de som pra curtir na balada Vou informar na pista a minha profissão, que é derrubador, que é a minha paixão Quero cavalo bom, pra eu correr vaquejada, paredão de som pra curtir na balada Vou informar na pista a minha profissão, que é derrubador, que é a minha paixão Sou filho de doutor, neto de fazendeiro, só quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro, só quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Alô meu patrão H, eu tô divulgações, lá em São José de Piranha, na Paraíba, vai divulgar Quero um cavalo bom pra eu correr vaquejada, paredão de som pra curtir na balada Vou informar na pista a minha profissão, que é derrubador, que é a minha paixão Quero um cavalo bom pra eu correr vaquejada, paredão de som pra curtir na balada Vou informar na pista a minha profissão, que é derrubador, que é a minha paixão Sou filho de doutor, neto de fazendeiro, não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro, eu nasci pra ser vaqueiro E vem chegando mais um pra vaqueirama, alô meu patrão, nós viu aí no meu logador Nasci da capital, criado no interior, ei, meu vinho chegou filho do doutor Oito vaqueirama, corró de paredão, chegou chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu amor, fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltar de meu cavalo, eu sou campeão, mas tudo vai dancendo com as novinhas até o chão Eu nasci com coragem, puxei a meu amor, fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltar de meu cavalo, eu sou campeão, vaqueiro vai dancendo com as novinhas até o chão Ei, ei, respeitaram o pancadão, olha quem chegou aqui no paredão Ei, ei, respeitaram o pancadão, vaqueiro vai dancendo com as novinhas até o chão Ei, ei, respeitaram o pancadão, olha quem chegou aqui no paredão Ei, ei, respeitaram o pancadão, tá tudo vai dancendo com as novinhas até o chão Olha a pegada do vaqueiro devidor Alô meu patrocinção, vaqueiro restaurador, logrador Nasci da capital criada no interior Ei, Paulinha chegou, filho do doutor Foi por raquejar de forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, pensei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltar de meu cavalo, eu sou campeão Vaqueiro vai descendo com as novinhas até o chão Eu nasci com coragem, pensei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltar de meu cavalo, eu sou campeão Vaqueiro vai descendo com as novinhas até o chão Ei, ei, respeitaram o pancadão Olha que chegou o raqueiro do paredão Ei, ei, respeitaram o pancadão Tá tudo vai descendo com as novinhas até o chão Ei, ei, respeitaram o pancadão Olha que chegou o raqueiro do paredão Ei, ei, respeitaram o pancadão Mas tudo vai descendo com as novinhas até o chão Alô, minha raqueira, o único logrador Vai descendo, representando o raqueiro Já o teu gosto é claro Você é vaquejada que você quer, então toma vaqueiro Ei, 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 molhado Você é loucavado, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 molhado Ouvirinho é mais remediência, não troca o chão Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na queda e boi pesado, instala mocotó Dança de roscolar, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira doce com batom Tem corrom, aperta o play, abre a mão, sol, sol Ei, 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 molhado Você é loucavado, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 molhado Ouvirinho é mais remediência, não troca o chão Ei, 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 molhado Você é loucavado, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 molhado Ouvirinho é mais remediência, não troca o chão Alô, meu patrão, pontinho do paredão Vai derrubando o raque Faço mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na queda e boi pesado, instala mocotó Dança de roscolar, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira doce com batom Tem corrom, aperta o play, abre a mão, sol, sol Ei, 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 molhado Essa loucavado, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 polhado Ouvidinho é mais remediência, não troca o nada Ei, 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 polhado Essa loucavado, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 polhado E minha irmã, minha irmã, minha irmã, você tá drogando Alô, minha galera da Estilo, você tá pesado? Olha o suíço! Começou, seu Deus! Gravando tudo! Alô, meu patrão, gato, paredão, vai te rogando aqui! Olha, eu nasci e me criei do amor do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desatou Mandou escolher ela uma vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Alô, meu patrão, Augusto Aí na grande Osasco e São Paulo Vai me rogando Olha, eu nasci e me criei do amor de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desatou Mandou escolher ela uma vaquejada Mandou escolher ela uma vaquejada Eita menino Alô, meu patrão, Augusto Alô, meu patrão, Augusto Mercadinho Ferreira Alô, meu patrão, Boacinha e Corteiras Mercadinho Ferreira Olha o meu patrão, Luiz Raquel Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, o reino da moça O meu pai é vaqueiro, minha esposa é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, eu só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu quero você, quero você, eu só quero você Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu quero você, quero você, eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do marco, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor e nem tampouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, eu só trago comigo o meu cavaleiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu quero você, quero você, eu só quero você Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu quero você, quero você, eu só quero você Alô meu patrão Cícero dos Capacetes, lá em Juazeiro do Norte Com o Fuzinho do Restaurante Alves Produções e a Vezo Ela só quer encontrar o coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Minha carara dessa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí e eu vou ser bem aqui buscar Eu te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido que na casa comida, roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí e eu vou ser bem aqui buscar Eu te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido nem na casa comida, roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Pode encher os corpos Que essa é pra maltratar os corações Agora meu patrão, se são, pode enrogar Hoje eu acordei tão mal Na falta de você aqui Minha vida já virou Sei que não vou resistir Ficar sem você não Quero te ouvir falar E chamar de meu amor Pronta pra recomeçar E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim Meu coração, louco apaixonado, bate por você Na solidão, sonhando acordado, querendo te ver Meu coração, louco apaixonado, bate por você Na solidão, sonhando acordado, querendo te ver Essa eu quero mandar pra galera do Baracelha É só engenhar e derramando o dedo do Meu coração, louco apaixonado, querendo te ver E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim Nosso amor nunca mais terá fim Meu coração, louco apaixonado, querendo te ver Meu coração, louco apaixonado, bate por você Na solidão, louco apaixonado, bate por você Na solidão, sonhando acordado, querendo te ver Alô, meu coração, louco apaixonado, querendo te ver Esse é o nome dele O Baracelha, o Baracelha, o Baracelha, vai divulgar no vaqueiro Essa é pra maltratar os corações apaixonados por meu prazer Acabou, acabou, tanto esconderia que passou por Eu confiei, me peguei, meu coração e você machucou Doit villum, meu lado, vindo aqui, reimaginando Como é que eu pude cair nessa palsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Essa eu quero oferecer pra minha covarde da Rila em São Paulo Abrojou, acabou, pra te esconder esse falso Senhor Eu confiei, me peguei, meu coração e você machucou Noite do meu lado, fico aqui, me imaginando Como é que eu pude cair nessa parça de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Alves Produções Revesse O Moralzinho Correiras vai divulgar no Raquel Alô meu patrão Rodilão Essa é mais um pra maltratar os corações Apaixonados do meu Brasil Meu orgulho caiu quando subiu o alvo Aí deu um pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chifre do asfalto Sou tentado de esquecer, mas meu coração não entendo De novo fecha nesse mar Afogando a saudade do queirozé Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risca-paca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Mal de sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risca-paca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Mal de sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Alô meu patrão, José Nova em São Paulo Bora meu galeguinho, é do gosto é claro Meu orgulho caiu quando subir o alto Aí deu rum pra mim E pra piorar, tá tocando moda onde arrastar O chique do assalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fecha nesse bar Apoga na saudade O queirozene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risca-paca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Mal de sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risca-paca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Mal de sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Alô, meu patrão, bolo do gás Lá Jardim, Ceará Bota a pegada, meu Raquel E vem chegando mais um Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma amigua e se manda outra Oh, não, não dá mais Era uma amigua e se manda outra Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Coitado, bela, não te dá perdida e vim aqui me dá Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Coitado, bela, não te dá perdida e vim aqui me dá Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, vela, não te dá perdida e vim aqui, me dá Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, vela, não te dá perdida e vim aqui, vai! Alô, meu patrão, eu digo, vim! Vai representar! Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Oh, não, dá mais Era uma briga em cima da outra Oh, não, dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, vela, não te dá perdida e vim aqui, me dá Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, vela, não te dá perdida e vim aqui, me dá Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, vela, não te dá perdida e vim aqui, me dá Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Coitado, Belenão, tira um beijinho de rir aqui Alô, meu padrão, gato, paredão Vai divulgando o vaqueiro Alves Produções e a vez Olha a pegada do vaqueiro E vem chegando mais uma Essa é a composição do vaqueiro Valcoco aí pra Jussano Estou lendo, meu Deus Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo pinicado do rei Olha o 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 pinicado do rei O som dos paredões Você só começa de me chamar de babão Vou contar pra galera porque tanto humilhação Se eu chego na balada e pego a mulherada Você de carro novo fica só sem pegar nada Aí fica com raiva, em maço de respiro Não venha com conversa de mandar e pegar cheiro Escuta um conselho que agora eu vou falar Eu tô com a mulherada e seu gelo vai buscar E vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Ô patrão atrevido, eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada estou parceiro Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Ô patrão atrevido, eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada estou parceiro Alô minha galera da pega de estilo total Ainda a grande São Paulo Meu parceiro é tudo os teclados Você só começa de me chamar de babão Vou contar pra galera porque tanto melhor são Eu chego na balada e pego a mulherada Você de carro novo e fica só sem pegar nada Aí fica com raiva e bate no riqueiro Não venha com conversa de bandais, pega gelo Escuta o conselho que agora eu vou falar Eu tô com a mulherada e seu gelo a buscar E vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo O patrão atrevido eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, e vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada, eu tô parceiro Vai pegar seu gelo, e vai pegar seu gelo O patrão atrevido eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, e vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada, eu tô parceiro Vai! Eu tô com a mulherada e na balada, eu tô parceiro Eu tô com a mulherada, eu tô com a mulherada Eu tô com a mulherada, eu tô com a mulherada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma